Fala galera, vídeo de hoje, Letape 2022. Ano passado a edição rolou em novembro e esse ano está rolando em junho. Vou entrar aqui no Village e mostrar pra vocês o que está rolando aí dentro no primeiro dia do evento. Música Música Boa tarde galera, 3 horas da tarde desta sexta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso Letape 2022. Muito bom ter todos conosco. Obrigado pela presença e pela participação. Estante da Specialized com as novidades. Virando rápido pra cá, pessoal de Recovery, pessoal da Jimmy's Bike Shopping. Vamos dar uma andada. O som aqui é que atrapalha, inclusive por conta do YouTube, né? Do lado de cá, ó. Swift Carbon com umas bicicletas também. Sense. Virando aqui, pessoal de roupa casual. Que eu não conheço, velôder. Seguindo aqui, quem quiser tomar um cafezinho. E vamos andando. Passando no início, você pode entrar pela direita ou pela esquerda. E aí tem um espaço amplo aqui, ó. O pessoal de cara da Soul e o pessoal do Agregário Cycling, que faz um trabalho bem legal. No Contra Luz aqui, que ficou ruim, vai chegar pertinho a loja oficial. No Contra Luz tá difícil, hein, galera? Mas a loja oficial tá bem recheada. Tem de tudo. Jersey, jersey, camisa, boné. Tem de tudo aqui. Virando, ó. Olha como é que fica tudo bacana. O espaço é amplo pra caramba. Vamos lá no fundo dar uma olhada. O que tem mais? Mais de pertinho aqui no estande da Soul. Olha só que legal essa bike aqui. Uma 3R5. Deixa a técnica dela, ó. Quadro Soul, tamanho 54, carbono, cabos internos, mesa, avanço integrado. Ela tá com um grupo de SRAM Red, pé de vela, né, SRAM. Grupo completo de SRAM, com freio hidráulico, rodas fulcro, pneus Vitória. Mas o que chama mais nela, né, além do peso de 7 quilos e 900 gramas, é a pintura. A pintura do Soul Paint, ou Paint, né? Olha só que legal. Olha que tá bem bonita. Grupo eletrônico, sem fio, né? Deixa eu ver se do outro lado fica melhor. Com a luz a favor, né? Olha só, o avião, hein? Freio hidráulico, freio a disco. A bike tá bem bonita. Detalhe do guidão integrado. O top cap combinando com a pintura. Sem cabos, né? Um grupo eletrônico sem cabos faz muita diferença no visual da bike. E todo o cabinhamento, ou melhor, todos os dutos do freio hidráulico por dentro. Do outro lado do stand, tem uma 3R5 também, só que essa aqui tá com um grupo campanholo. Olha a diferença. Ela segue a mesma linha, né? Idão integrado, avanço, rodas fulcro. Mas aqui, ó, recorde. E é um grupo com cabo eletrônico, né? Não é wireless. Mas tá bem bonita a bicicleta, com um grafismo bem exclusivo. Pra quem não conhece, freio a disco hidráulico campanholo. A pintura da bike tá incrível. Os detalhes aqui, muito legal. E o disco de freio. Apesar de um evento de estrada, tem uma mountain bike aqui. Uma Volcano. Em carbono também, com todo o visual exclusivo da marca. Ela tá equipada com os RAM. Também sem fio, sem cabo nenhum. Freios hidráulicos Magura. É uma full suspension bem bacana. Detalhe aqui, ó. Pro guidão também integrado com avanço. O freio Magura tem um design bem característico, né? Suspensão Hack Shocks. CID, SL. Uma baita de uma suspensão. Canote rígido da linha da marca Brave. E a traseira da bike. Também com detalhes na pintura bem legal. E o grupo eletrônico. Sem fio, sem cabo. E o cassete de 52 dentes. Enorme. Bem bacana a bicicleta. Tá bem bonita. Quarta e última bike aqui do stand. Uma 3R4. Também toda em carbono. Com cabeamento interno. Ela tá equipada com os RAM. Rodas lightweight. E segue o padrão customizado. Essa pintura aqui. Eles acabaram de dizer que é uma pintura feita com ureia reagindo ao sol. Tá bem bacana. É bem incrível. Ela tá equipada com freio no aro, né? Mas as rodas lightweight são um caso à parte. Aqui tá com a montagem tradicional, avança o guidom. E o grupo rival, grupo de RAM, com cabo. Uma bicicleta clássica. E aqui dentro, a informação. Não, sou o painete. O lado de cá do stand, tá dando reflexo. Vem aqui, dá uma olhada, conhece as bikes e toma um café. E aqui o tradicional mural com o nome de todos os participantes. Dá uma volta completa aqui. É todo mundo aqui procurando o nome. São três lados. É muita gente. E aí quando acha, ó. Faz foto e tudo. Claro, né? Você vai colocar o nome da filha. E aí, volta completa. Lado de cá, uma área de alimentação bem ampla. Pessoal aqui da probiótica. O espaço da sombra que dá a volta pros dois lados. Bastante área para você comer aqui alguma coisa. Bateu uma fome de pertinho aqui pra vocês. Valeu. Peraí. Aqui temos um museu. Vamos entrar pra ver o que que tem. As camisas clássicas, né? Do Tour de France. Virando aqui peças antigas. Nossa, olha a roupa de pedalar antiga. Tudo de algodão. Edições antigas do Letap. Dando uma volta aqui. Edições. Ó. É a 2015. Agora aqui já 2020, 21 e 22. Virando rápido. Tem painelzão com toda a história. Do Tour de France. Vou virar pra cá, ó. É bem grande. Bem grande mesmo. Meio no contra-luz ainda, né? Tá difícil hoje gravar. Retirada de kits. Chegar mais pertinho pra vocês verem. Tem a galera aqui, ó. Retirando os kits. Todo mundo se escondendo das câmeras. Ninguém quer aparecer, né? No final, ao fundo da estrutura. Pra quem não conhece, Mariano da Glória. Mais um pouquinho. Local fantástico. A beira da Baía de Guanabara. Aquela olhadinha boa, né? Lá no fundo, forte. E aqui do lado, ó. Lanchas, viates. Toda a estrutura do local. No canal a gente só fala de bike, né? Mas aqui, pra quem não conhece, ó. Isso é um tanque de mergulho. Ele desce uns 50 metros aí pra baixo. Pra quem quer aprender a mergulhar. Voltando pro assunto bike. Aqui é a área de trás do Village. Sexta-feira, primeiro dia do Village funcionando. O movimento ainda é tímido. Mas a galera começa a chegar mesmo aí no final do dia. E no sábado. Pra todo mundo retirar os kits. Participar da prova no domingo. E aí a prova começa bem cedo. Praticamente junto com o sol nascendo. Talvez até um pouquinho antes. Já tô do lado de fora. Espero que vocês tenham gostado do Village. Ver como é que é a estrutura. Curte o vídeo. Comenta. Muito obrigado pela audiência. Pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.